Olá a todos, aqui fala o Bruno Fremé e hoje eu trago-vos mais um vídeo do Senhor dos Nossos Nichos, La Batalla por la Tierra Media 2. Aqui para o meu canal. Da última vez nós fizemos a missão de La Comarca. Não, não foi de La Comarca, perdão. Foi a de Fornost. E agora, vamos agora fazer a missão do Bosque Negro. Muito bem, pessoal. Já agora, se tiverem a ouvir este barulho é por causa do vento. Ok, pessoal. É só para avisar isso. Enfim, vamos então começar. Bora lá então. Bosque Negro. Mientras as hordas de Trasgos asolam as tierras do oeste, as fuerzas de Sauron desde Dol Guldur se desciendem por el Bosque Negro. O caminho do Bosque Viejo divide o bosque e é a clave para dominar a zona. Os Elfos do Bosque, liderados por o rei Thranduil, llevan muito tempo protegendo o caminho. Não o abandonarão sem lutar. As tierras do norte do Bosque Negro são o hogar dos Elfos do Bosque. O primeiro passo para expulsá-los de seus hogares é controlar o caminho do Bosque Viejo. Não. Quando o hayamos feito, controlar o resto do Bosque Negro será sencillo. Podemos cruzar para o norte por o puente do rio. Avança ao caminho do Bosque Viejo norte. Estamos aqui com as estruturas construtores de Mordor. O que saiu fica é que temos aqui edifícios totalmente diferentes. Voltamos a jogar com o Mordor. Depois de há muito tempo que não jogámos desde o primeiro episódio. E... sim. Não, nem sequer o primeiro episódio. Não, não fui... Não, nós tínhamos os Nazgul. Mas não... Não tínhamos jogado com o Mordor. Por isso, deixe-me só então. Vou falar aqui o que é que nós temos com o Mordor. Temos aqui... A fortaleza, não é? Eu estou a melhorar isto. Aí nós temos o foco de orcos. Em que podem criar arqueiros e homens. Eu vou já tratar disso agora. Aqui temos uma jala de troços. Onde podem construir uma jala. Esperem. Antes de mais vou fazer recursos. Que eu acho que é importante. Recursos. Tem ali uma guarida. Que eu vou capturá-la. Muito bem. E pronto. Vamos ver aqui os poderes. Ohhhh. Já podemos comprar este poder de recursos. Este poder vai ser muito bom. Este poder ainda é melhor que este pessoal. Já vos vou dizendo isso. Vão ser os dois muito úteis. Precisamos de poderes de recursos. Para ficar mais fortes. O reinado de Mordor está perto. Se não, não vai adiantar. Muito bem. E esquerdo para ali. Estão destruindo o puente. Oh. Boa. Temos que encontrar outra maneira de cruzar o rio. Estão indo aí. Outro caminho. Nostros exploradores. Han encontrado um caminho por o rio. Hacia o este. Ok. Aí já vai. Vamos encontrar. O que é outro aqui é o Jorucos? Pode ser o zoro de Mordor. É o que é humilde. Continua. Ah ok. Entretanto vou. Criar aqui alguns orcos. Vou ter uma destas. Igui está. Agora isto vai ficar totalmente escuro. Temos aqui um herói que é uma Orenha gigante. Come forward. Muito bem, muito bem os heróis. Só a aranha e o presidente não passaram a vida. Isto é para meter-nos medo. Boa. Boa trabalho, equipe. Temos sabores que atendem. Adelante. Alguns edifícios não estão disponíveis nesta partida. Como o curral da Buma é aquilo que é para criar elefantes gigantes. A fábrica para criar catapultas arientes. Temos a taberna que é para criar aqueles corsários que nós já criamos na pousada com os transgos. É exatamente isso que faz. A taberna também permite melhorar as unidades. Também se pode melhorar as unidades. Ai, acho que ainda se pode criar os... Ah, não, 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 não esqueçam que estou a confundir. Era o curral dos Mumakillai. O Mumakillai, o... Será que se pode criar os Haradrims, perdão. Os Haradrims. É isso que eu estava a querer dizer. Ah, também não podemos. Eles orientá-los. É, não podemos criar. Infelizmente só vamos ter isto. Como é melhorar isto? O que há em esta nova taberna? Ok. Flechas de fogo. O que há em esta nova taberna? Não se costuma melhorar flechas de fogo no nível 1. Mas pronto. Todos vistos. Nesta missão vai ser assim. Está bastante vento aqui. Por isso pode ser que ouçam algum barulho de vento. Na chamada. Aqui na transmissão, no vídeo. Acabaremos com rapidez com os recordes. As flechas de fogo estão listas. Muito bem. Há realmente bastante ventos. Há um aviso meteorológico. Para terem uma idéia. A hora que eu estou a gravar. São as 22h15 do dia 20 de fevereiro. Ou era para fazer uma live hoje. Não se acabei por agendá-lo. Não se acabei por agendá-lo. O facto está muito ventoso hoje. Parece que as previsões indicam que vai ser a semana toda. Mas pronto. Vamos ver. Que porcaria. Só podemos construir estas coisas. Acreditem em mim. Não é lá muito boa. Ok. Só podemos criar as Trolls. Infelizmente. O que é que tem de missões? Avança para o caminho de bosque. Ok. Sim. Já sei que é por aqui. Tem que ver se encontrar alguma coisa de recursos. Porque sem poderes de recursos. Ainda não tenho muitas opções. Vou dar um preciso de mais recursos. Cuidado pessoal. Ok. Busca a base do Ent. E destrói. Estímulo. Temos que quemar a los Ents. Podemos usar as flechas de fogo. E destrói. Óh boa. Ah boa. Olha os heróis. Estes nansas são ... estes nansas. Estes tipos são mais fortes que parece. Boa. Bom trabalho. Vamos. Outra vez. Outra vez. Hemos descubierto la base de los Ents. Quemada está el último de ellos y también la cámara de los Ents. Ha caído Nazgul. Ah está ali. Ui são 3. É uma missão secreta? É uma missão principal. É uma missão secreta. Ótimo. Oh oi. Gosto de responder pessoal. Espera ai. Este poder é engraçado. Mas não. Aqui não vai visitar. Este poder permite que os inimigos possam se atacar entre eles. Mas tomem cuidado porque isso tem um chamado fogo amigo. É uma habilidade que eu gosto bastante. Admito. Preparados. Arqueros. Atentos. Preparados. Por aqui. Arqueros. Atentos. Arqueros. Atentos. Preparados para el combate. Arqueros. Os estamos esperando. Preparados. Vamos. Nos teréis en el fuego. Arqueros. Atentos. A que esperas. Cuidado. Um falencia será castigada. Ou a criar um outro. Passad la voz. Acabaremos com rapidez com los traidores. Aqui tem uma habilidade em que se matares este inimigo. Ele causa um veneno. Mas se tu matares. Ele pode virar um... Um tumulário. Um tumulário é sempre bem. Não escapen. Até porque... O que é como se sobrou? Não escapen. E o que é que é um braço? Os corações são tantos. Aqui acabemos. Eu sou o mensajero. Cogemos os arregarados. Preparados. Arqueros. Atentos. Estou a criar muitos arqueios com fogo. Para me dar aqui uma garantia de que eles não vão atacar facilmente. Nem caio. Amor. Não vá a construir! uyo miro. É um braço. Cuidado. Vamos lá para nos arqueios. Atenção que ainda não estamos a salvo. Estamos quase a conseguir o poder de recursos. Bom trabalho. Já está o poder de recursos. Fantástico. Também podiam comprar descarga de flechas. Mas eu prefiro este. Agora vejam uma coisa nas ferrarias. Cada um dá 20. Antes só dava 10. Ou seja, eu cada tanto vou conseguindo 20 recursos. Que é fantástico. É mesmo fantástico este poder. Muito bem. Bom trabalho. Bom trabalho só. Bom trabalho. Vamos perder o inimigo de cima. Use as bombas incendiarias. Certo! O que é que nós temos que fazer? Vamos que ir para norte. Calma, o que é que é para aqui? Outra guarida? Hemos localizado o enemigo! Não sei o que é para aqui. O que? Vamos atacar? Com aranhas normais? Oh! Se diz que os arágnidos do bosque negro são filhos de ela, aranha. Se a traemos, podremos ganar-nos, Sule. Ok. Se comprarmos um poder de convocar aranhas, podemos convocar mais aranhas. Ah, ok. Esta cena ativou o poder das aranhas. Mas não é um poder que esteja interessado. E pessoal, acabou de dar uma rajada impressionante agora. Uau! Esta deve ter sido uma das sete e tal quilómetros. Realmente está muito bem aqui. Não se preocupe que... Está tudo tranquilo em termos de dinheiro em vida. É o caminho do bosque viejo. Há que construir torres de vigilância nos quatro pontos clave. Se o fazemos, o caminho será nosso. Espera, atenção. Há aqui uma coisa. Temos de construir as quatro torres antes que o inimigo construa. Oh! Ok. Vamos ter que levar um construtor para lá. Isto não vai ser fácil. Entretanto eu vou expandir de recursos mais um bocadinho. Porque ainda não estão convencidos. Não vamos ter mais poderes nesta missão. Mas já estou satisfeito com esta partida. Mais um poder de recursos é sempre muito. O Nazgul caiu? Como? Não temos acabado. Eu preciso que todos os Nazgul se cheguem. Trajam seus líderes! Queda muito por aqui. Ah, vejam isto só. Deem-lhe uma olhada nisto. Eles agora podem se atacar entre eles. Se afastem. A ver se isto acontece. Vamos ver se isto não está a acontecer. Não sei porquê. Não sei porquê. Su valor se desvanece. Está bem aí. Enviam a seus construtores. Não permitamos que levantem suas torres. Vamos. Aparta de mim este destino. Vamos só. Eles têm de ter alguma base. Encontra as bases elfas e destruyelas para que não podam defender o caminho. Exatamente o que eu estava a falar. Eles devem ter algumas bases então. Vamos fazer isto. É uma missão secreta pessoal. Eu vou te chamar um troll com tambor. O troll com tambor pode dar mais fogos e lindarias. Eu penso que vou criar mais fogos. Eu penso que vou precisar de mais um fogo de orcos. Dê-nos o que lhes digas. Mais um fogo de orcos. Ah, outra coisa sobre as tabernas. Quanto mais tabernas vocês construírem, mais descontos terão sobre os cursários. Eu diria que é bom construir mais tabernas. Por isso eu vou fazer isto. Construir estes ovos não vai ser fácil. Já construíram uma. Duas no caso. Se eu certificar que este lugar aqui não seja construída. Eu não estou tão preocupado. Quem não queres? Atentos. Eles já vão construir a terceira. Por aqui. Vamos a por ti. Vamos venga. Eu vou buscar mas... Preparar os cuchillos. Ah, uma nova horda de orcos. A que esperas? Não há motivos de preocupação. Por aqui. Preparar o horda das montanhas. Move-os a escoria. Vamos. Calma. Vou fazer a nova horda das montanhas. Vamos embora. Vou trazer para esta nova tabernada. Vamos por aí. Lá para este ejército não podem acontecer mais. Não podemos permitir que construíam mais torres. Os estão atacando. Os estão atacando! Ah, agora estão se me atacando. Por aqui. Não. Vamos lá. Não os deixem. Muito bem. Devem ter uma fortaleza alunos. Estas ovos estão vigiadas. Nada nos parará. Intenta melhorar essa atitude. Para faltar útil. Creia que havíamos acabado. Vamos. Estás muito longe. Foca-te em... Mais uma torre aqui. Vamos a frente. Faremos o que nos digas. Fala um pouco. Vamos. 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 Tem que mandar mais tropas imediatamente para lá Acabaremos com rapidez com os traidores Salva-me Fica aqui Muito bem homens Vem aqui uma ajuda para nós Vamos destruir-lhe todo Não dá para melhorar as espadas aqui Ah não era preciso da fábrica É a fábrica que se melhora as espadas Infelizmente não a vamos ter Nada nos passa a trabalhar Vámos allá Adelante Hacernos Para coger os arcos Preparados para o combate Vámos Hacernos Os aclálogos esperando Salve Salve Rata Pobres Como se atrevia Atacar Descarga Rápido Ele está Sali del camino Afastem-se aí Ele sai onde é que ele está O que é que está? O que é que queres construir, não o tratou-me, tenho que reunir os meus homens para baixo. Quero trajá-los de Trolls. Nada nos parará. Adelante! O que é que está? O que é que está? Acabaremos com rapidez com os traidores. O que é que está? 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 É muito fácil eles chegarem até ali. Bolas. A que esperas? Não ocorra bem isto. Arqueros, atentos. Vamos nos pará. Vamos a darles algo de lucha. Demos de respiro. A jaula de Trolls. Femad-nos, atacad! Estad alerta! Quem os atraiu? Aplastad estes guerras, atentos! Acabad com este lugar! Aqui este lugar! Por aqui! Preparados para as suas flechas! Preparado! Adelante! Estad alerta! Arqueros, atentos! Vamos a acabar con ellos! Aqueste! Preparado! Estad alerta! Voy a por vosotros, ratas de mar! Preparad los cuchillos! Creía que habíamos acabado! No lo haremos construir ahí! Ese sitio no es bueno! El ojo nos observa! Mmm! No lo haremos construir ahí! Aquí no! Ya sabeis qué hacer! Tened las herramientas preparadas! ¡Adiós! ¿Quién los ha traído!? ¡Ada algo a unirse a trabajar! ¿A qué esperas? Vamos lá, vamos lá tentar atacá-los Pronto, acho que chegamos ao desconto máximo Desconto máximo é 40% Viste que as aranhas não apareceram mais Será que tem que estar alhando a aranha lá? Preparados para a escuta Arqueros Estávamos esperando Preparados flechas Arqueros Preparados Preparados os cuchillos Adelante Ah, uma nova horda de orcos Não está fácil o controlo disto Vamos lá Aqueles arqueros do bosque negro são os mais complicados São os mais complicados de matar É É É a situação que está a complicar Mais no jogo É 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 O fogo tem que o destruir, muito bem, muito bem, menos um edifício militar é sempre bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Nada nos parará. Adelante! Es uma emboscada. Orqueros, preparar os cuchillos. Váremos ali. Várem ali. Várem ali. Bolas. Eles são bastante fortes. Bastante fortes. Vou precisar dos líderes. Precisamente do... Do boca da salva. Ele iria dar muito mais jeito aqui. Para nós podermos atacar assim de frente. Vamos lá. Confiando que isto. Oiga por vosotros, ratas. Temos meia hora aqui de apisar. Cuidado! Há caído em nós. Vamos, já. Estou a defender muito bem agora. Assim não vai dar. Quero ajudar para o maré. A ser dos heróis. Eu tenho uma ideia de eles atrapar. Têm 3 tonos. Só notei a quarta porque eu construí a quarta. Têm que estar atento para ver se eles não atacam a torre. Ataquem todos juntos. A fortaleza. Aqui está. Isso vai dar mais ajuda. Isso vai dar mais ajuda. No Playstation. A escutinha. Estou a defender muito espontágio. Estes são os arqueiros mais fortes do jogo pessoal. Estes são os arqueiros mais fortes do jogo pessoal. Estes arqueiros são mesmo tão fortes. Eles conseguem estar invisíveis quando todos pararem. O que lhes torna muito difícil de matar. Um exército rapidamente é desmastado. Sem aqueles trolos fortes, torna-se muito difícil. Não temos catapultas também, o que ainda complica mais. Nem elefantes gigantes. Por isso só temos isto. Temos que usar o que temos. Isto é mais uma vez, como eu digo. É uma questão de persistência. Alguma hora vamos conseguir. Chamar os líderes. Os recursos não vão acabar. Isto é a única coisa boa desta missão. Não tem. É uma coisa boa. Aplausos e o quadro. Aplausos e o quadro. Aplausos e o quadro. Aplausos e o quadro. Preparar os cuchillos! Vamos, venga! Saca as bombas intermediárias! E atacar da maneira que puder! Vamos a por aqui! Porque daqui a pouco vai chegar a minha vez! E surpreender o inimigo! Já não podemos comandar mais tropas! Ah! Ah! A que esperas? Tem que se tornar a trabalhar! Isto já não é jogar bem! Tem arqueiros aqui alguns! Vamos, venga! Alvante! Demos-lhes fogo! Está cheio deles ali dentro! Sem poderes de unidades! Estão fazendo difícil ali! De invadir! Uma sentinela dava muito jeito aqui! Por acaso uma sentinela dava muito jeito aqui! Eu realmente estou a precisar de usar a sentinela! Almeida isso pessoal! Há que também gerir os poderes! Que é as missões mais difíceis! Os recursos vão fazer a diferença! Adelante! Andamos allá! Más ataques! Sobre-nos! Opa! Opa! Reparad os cuchillos! E aí! Almeida por você! Passe! Opa! 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 Eu pude oリão! Opa! 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 Ele prometeu! Eu não percebo que as minhas tropas estão no meio de fora. Matem estes cavalos. Bom trabalho. Oh my god estes arqueiros. Estes são cavalos. Estão no nível 5. Em 1 segundo acabaram com o meu coiso de morcegos. Está bom a ajeitar. Mas também ia morrer rápido. Ia matar muitos mas também ia morrer rápido. Temos que atacar em conjunto. Troll de ataque. O Troll com o Tabor vai desistir. Temos que fazer um grande ataque. Troll de ataque. Troll de ataque. Troll de ataque. Troll de ataque. Colocar na área. A su печala. Tem que certificar como o ataque funciona Acabaremos com rapidez com os traidores Oia por vosotros, Ratas de Mar Eu vou para que as minhas amigas de ataque em ponto Esperem elas chegarem Ok, são suficientes Bora Vocês estão à espera Atenção que isto não vai afetar os dinheiros nos jogos Destruid todos os dinheiros na Japão Atenção! 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 Uma coisa certa, menos um porté Atenção! Atenção! Descarga! Um trol com tambores da da luta. Eu não sabia que um trol com tambor podia matar-se. Geralmente o trol com tambor não é que matar, é mesmo só de provocar. Mas, pelas vistas, o mata-olhos. Os corazones são débiles. Que a nossa presencia se alvore. Arteros, os estávamos esperando. Vai sendo assim. Gostei. Preparar os cuchillos. Gostei. Salva-me. Dejá-los em casa. Conquistá-los. Arteros, o inimigo. Salca as bombas incendiarias. Quem se atreve a deixar os cuchillos. Dejá-los. Dejá-los antes que fiquem mais fortes. Venga já, cobardes. Sua insolencia será castigada. Cabalgá. Vá-los. Eu acredito que eu perdi a boca de sal. Arqueras atentos. Preparar as flechas. Cria mais trolls com tambor. Gostei. Gostei muito com um troll com tambor. Vou criar mais deles. Bom trabalho pessoal. Conseguimos dominar uma das bases. Eu sei que eles têm mais. Já podemos construir a nossa torta. Nada nos parará. Nada nos parará. Feito. Eles perderam muitas forças com isto. Vamos ver se eles têm mais do que isto. Pior do que isto. Eles devem ter uma fortaleza. Alduras. Provavelmente para este lado. Vamos venga. Rápido. Espera aí, eu vi qualquer coisa. Vamos lá. Rápido. É um construtor. Mateo. Vem com vocês, ratas de mar. Estes que estão trabalhando. Não vemos de dor que virem. Destruí-lo todo. Preparar os coxílios. Boa. Preparado a flecha. Vamos a por eludir. Já podia fazer a missão das torres. Mas... Há que fazer a missão secreta. Oh ok, já encontrei ela. Tem aqui outra base. Oh, esta é ainda pior. Por favor. E ela está bem protegida. Tem muralhas e torres. Tem entes. Mas eu não mantei os entes. Será que tem entes? Será que tem entes? Continuamos. Ataca no consultor. Por arriba. Oh. Vou atacar a minha torre. Ataca nas torres. A voz mano. Muito boa. Horqueros. Atelhos. Essa foi a melhor de hoje. Os orçadores do Paraguém. Preparar as flechas. Vuelvo para a minha vida. Pornem-nas do dano. Oio por vocês da alaranha de paro. Essa foi muito boa. Há coisas que são engraçadas neste jogo e essa voz foi muito boa. Muito bem aqui o jogo, a organização do jogo com quem trabalha nas vozes. Esta foi muito cómica. Eu tenho que ver uma coisa. Eu tenho as minhas dúvidas. Porque eu acho que os fogos devem produzir aranhas se ela estiver perto. Mas não tenho a certeza. E é isso que eu estou curioso para ver. O vento está muito forte. Preparar as flechas. Rápido. Caraca. Não entertains. O vento agora ficou forte. Arkenos! O que estávamos esperando? Já está em Moren que chegou. Olha ele! O queis estão esperando? A любitão está reciclável. O dignado de bordo que está contra! Não pareis! Trabajadores! Bolas, perdi uma touja! Voltaram-me a dominar este sitio! Viva da minha! Onde é para aqui? Eu sou o mensageiro de Bordor. Que nossa presença seja conhecida! O reinado de Bordor está perto! Agora, conquistad suas tierras! Não pareis! Enfarad-nos! Acabad com esses traidores! Vamos a darles algo de luta! Não conhecerão nada! Nos estão atacando! Não produzo aranhas? Será que eu tinha que ter o poder de arácnidos? Talvez! Ah! Eu tinha que comprar o poder de aranhas! Ou é só! Infelizmente não o tenho! Seguid-me! Quem se atreve a desafiar-me? Talvez eu teria que comprar esse poder! Pois por que não vou! Também nem daria! É preciso 10! Para ganhar esse! Para ganhar o poder de orarão! Queira de flor a masura! Estão alerta! Usa as bombas incendiarias! Ok! Vamos lá destruir as tomas! Vamos fazer o que nós dizemos. Não deixe que aparecer. Quem se atreve a desafiar? Preparar os luchos. Vamos por isso. Vamos ver que todo pode atacar. Vamos dar os disparos. Os palios vão para aqui. Vamos! 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 É o inimigo! Os palios! Vienes o palio! Marqueros! Estamos desesperando. Hemos terminado. Já está o torno da voz. Quem vai por ele? Ataca do campamento! Marqueros! Os estábamos esperando. Não nos aplastaremos! Defendem ao consador! Vamos, vamos! 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 Não, está na doíla Só uma torre mais! Dá-nos prisa, Orcos Miserables! Oh, esse é pedido demais, não acho o jogo Eram coetas? Era uma só torre agora É pedido demais, não é jogo? Felizmente tem arcares de fogo Pará! Já! Já sabeis o que fazer Os Corsarios estão aqui! Nada nos parará! Homens, eu venci! Oiga por vosotros, grata de mal! Se devem ter um parça por aqui, por aqui! Trabajadores! Oiga! Oiga por vosotros, grata de mal! Oiga por vosotros, grata de mal! Oiga por vosotros, grata de mal! Oiga por vosotros! Preparado! Já temos o seu descoço! Oiga por vosotros! Vamos para o município! Oiga por nós! Oiga por nós! Vamos! Vamos para o combate! A todo este lugar! Hámos os fogos! Fogo inglês, faz a lei! Para que tenesse a trabalhar! Que conozcan nossos aceros! Nos atacas! A gente se vai até que acabemos! Que conozcan nossos aceros! A gente se vai até que acabemos! A gente se vai até que acabemos! Ah, uma nova horda de orcos! O inimigo está em nosso momento! Temos ao inimigo em cima! Vou a por vocês! Vamos! Vamos, querido! Vamos, querido! Que conozcan nossos aceros! Que conozcan nossos aceros! Uma nova horda de orcos! Por cima! Que comemoramos! Que comemos! Que comemos! Que comemos! De acordo! Volvemos ao trabalho! Corsarios! Quem os tem? São eles! Nos atacas! Preparados para a luta! A escutar! Para a luta! usuários! Ei caia só tem problema! Para o se cumprir c Aaa uau! Peguemos os aceros! Se arrastramar! Peguemos os aceros, A rumpir! Oh, segura! Tentamente nos aceros! En vão os aceros! Tenemos no inimigos em cima! ai senators! Os aceros! Os acordos! os acordos! Patamos a laura! Fegen os acertos! Osversionos! O que é um day? Não os deixem construir a torre. Porque senão seria de over. Para o combate. Haremos o que nos digas. Estad alerta. Preparados. Coged os arcos. Estad alerta. Seguid moviéndoos. A la escucha. Oye, Constructor, a trabajar. Vayamos allá. Arteros. 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 Acertalos. Nada nos parará. Acho que não estão a facilitarem nada mano. Aquela fortaleza deles. Eu avancei tão bem. Mas pois. O equipamento está sufriendo um ataque. Preparados os trufos. Tenemos cosas que hacer. Nos ataca. Arrasad el lugar. Podemos acabar. Cargad con ellos. Saca las bombas incendiarias. Han acabado con el ataque de Constructor. Oye a por vosotros ratas de mar. Que coincidí. Mas alivores. Destruidlo. Destruidlo. Atradot. A que espírito existas. Por hoje o seu inimigo não quer desistir. A que espírito existas. A que espírito existas. E eu estou a levar bastante tempo a fazer este aniversário. Venga ali a covardes. Tadlos. A que inimigo não quer desistir. A que espírito existas. A que espírito existas. Nada nos parará. A por eles! Vou por vocês ratas de mar. Acabem com eles! Nada nos parará. Vou por vocês ratas de mar. Nada nos parará. Vamos, Constructor! Vamos a por eles! Nos parará! Cuidado em meio! Estad alerta! Estad alerta! Arqueros! Perseverjando! Preparar as flechas! Rápido! Eles são eles! Arqueros atentos! Corsarios! Quem os trouxe? Construi-Port, a trabalhar! Intenta melhorar essa atitude! Temos ao inimigo em cima! Trabajaremos o que nos digas! Arqueros! Estad alerta! Vou por vocês ratas de mar. Nada nos parará. Vale! Vou por vocês ratas de mar. Nada nos parará. Ah! Alba Horda de Orpo! Vou por vocês! obiata! T Certidão! Vamos! Os pará agora! Vamos! Olhe pelo comТamor! Vamos! Morra os batalhos! O que, com os equipos de esparar! Por que, com os equipos de esparar! Arquilhamos, atentos! Saca as bombas incendiarias! Duas as bombas! É o nosso! Os olheis no fogo! Hemos chegado a nosso limite de mando! Tonsarios... preparados! Já está o control do Zambor! Quem vai com ele? Nos bombardea! O que esperas? Vamos, soltostor! Tenemos coisas que... Vamos lá! Vamos, venga! Vámonos! Arrasad o lugar! O que seria por vocês? O que seria por vocês? O que seria por vocês? Preparado? Vamos! Vámonos! Ah! Uma nova horda de hordos! Temos o inimigo em cima! Seguid adelante! O que rosto? Estad alerta! Preparad os cuchillos! Vale! Listos? Preparados! Já está o gol contador! Vámonos! Vámonos! Vamos por ele! Vamos a baixar Malcia! Usa as bombas incendiarias! Depende del capamento! Non so nada! Intentam depolar! Exacto! Já está o troll contador! Quem vai com ele? Estade alerta! Olé! Vamos, construtor! Tenemos coisas que f石a. Próximo caminho! Precisão de ir para o trabalho! Acabar entre este lugar! Seguidme! El candidatos estará aqui! Nрев communities estão aqui, Estad alerta! Eu não consigo avançar daqui Eu tenho uma ideia, eu vou construir aqui algo Eu vou construir alguns edificios Para ver se eu melhoro Eu acho melhor Eu acho que voo ao inimigo Rápido Estão demais Vamos por eles Pegar os cuchillos Adelante Vamos lá Vamos por eles Vou por vocês Atacar Nós temos coisas que fazer Vamos por eles Vamos! Nem 200 Vamos os boxậpos Vamos! Preparados Esta missão secreta não é fácil. Próximo. Próximo. Arqueros. Nos atacan. Arqueros. Arqueros. Termina el trabajo. Coged los arcos. Estamos atrapados. Estamos atrapados. Estamos atrapados. Estamos atrapados. Cuidado. Cuidado. Desprezamos. Aceptos. Hemos mejorado el poso de los otros. Hemos mejorado la taula de los otros. Cuidado. Ponos. Quantos guardados eu até já tenho? Só quem un. Mas está cheio de drogas. Sua insolência será castigada. Acabad com eles! Ah vejam isto, eles estão-se a defrontar entre eles. Estão a ver. E isto que esta a minha faz. Quem se atreve a desafiar? Olha aí. Vamos, um armado por trás! Que nossa presença seja feira! Prato! Aí está o teu tipo... Ué! Estou destruindo um parque difícil! Estou fazendo um parque difícil. Espera, eu os matarei. Vá! 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 Temos o inimigo encima! Que não escapen! Que se derrase! Para que esperas? Parece que desta vez controle o inimigo! Nada nos parará! Vá! Aqui nunca se termina o trabalho! Vou levantar aqui uma fortaleza! Constraído! Vá! Porcos! Parece que tem duas bases! Vem cá, covardes! Temos que destruir a fortaleza! Temos que destruir a fortaleza! Ahi está! Temos que destruir a fortaleza! É um ataque! Que o que será? Temos que destruir a fortaleza! Temos que destruir a fortaleza! Ah! Temos que destruirás! Não perdáis o tempo! Temos que destruirá! Que arda! Que destruirá! Que destruirá! Que destruirá! Bora lá! Com isto é menos uma fortaleza. Os façam as muralhas. A missão secreta ainda não foi feita. Ah encontra e destrói as bases elvas. Ah já foi feita então. Os façam estas muralhas. Saca as bombas incendiárias. Rápido. Vamos a morrer. Silencio por vosotros ratas de mar. Vamos a acabar con ello. No quedará ninguno. Oiga por vosotros ratas de mar. Por todo esse. Porcos seguid disparando. Vamos caquinas. Porquê? Destruir os pequenos. Usado. Use as bombas incendiárias. Observe. O que sabréis o que fazer? Bom trabalho pessoal Eu acho que não pode, será que não? Por causa da fortaleza Valeu Vem para que ele saiba, era para ter mais um ali O joio Era para haver mais um ali Eu acho que é por causa da construção da fortaleza Nada de grave Bom trabalho meus senhores Falta destruir estas duas turcas E creio que já está tudo de bom E creio que já está acabada Nos atacas E creio que a missão já está acabada Preparados para o combate Alemados do fuego Falta agora a ultima turma Haremos o que nos digas Construí Vou a por vosotros ratas de mar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom trabalho Boa pessoal Intenta melhorar esta actitud Pronto só falta isso e já está Será que vou ter que apagar o fogo? Construí Ok, não Já se siga Vitoria 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 Se acerta O dominio de Hauron Sobre a Guerra Media Ufa Vitoria 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 O que estamos superando? Não podemos detená-los! É o momento de que Sauron lheve a guerra aos enanos. São um povo orgulhoso. E não se rendirão com facilidade. Muito bem. Sim senhores! Grande vitória pessoal! Muito bem! Bom pessoal, nós vamos ficando por aqui. Se vocês gostaram deixem o vosso like, o vosso favorito. E já sabem, o canal do Bruno Fermé vai continuar a trazer muito, mas muito, o segredo do nosso anillo de Lava Taja por lá. Tierra Média 2. A próxima vez nós vamos ir para Bresal Seco. E eu já sei que missão é esta. Esta missão, por acaso, eu gosto dela bastante. É uma boa missão esta. Porque vai nos dar aqui alguma coisa que ainda não tivemos. E que causou problemas na campanha do bem. E o que é que é, vamos descobrir depois. Por isso, se vocês gostaram deixem o vosso like, o vosso favorito. E até a próxima missão pessoal. Tchau pessoal! Fui! Fui!